O dia 1º de maio é marcado em diversos países como o Dia do Trabalhador. No Brasil, em 1943, na gestão do então presidente Getúlio Vargas, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi instituída, criando um novo formato para as leis trabalhistas. E de lá para cá, a luta pelos direitos não parou e foi destaque no discurso dos participantes da sessão solene, que aconteceu no último dia 27, em homenagem aos trabalhadores. Onde estão aqueles direitos? É uma reflexão que nós temos que ter, porque o futuro dos nossos filhos, o que eles vão herdar, vai ser aquilo que nós vamos deixar. Ou nós realmente partimos para dizer basta, chega, ou simplesmente vamos esperar aí a corda apertar e os nossos filhos saírem de casa não para trabalhar, mas sim para se matar em prol do capitalismo. O vereador Paulinho dos Condutores, que participou da sessão, ressaltou que é a força dos trabalhadores que constroem o país. Esse país nosso, quem dirige esse país é a classe trabalhadora. Eu acho que a hora que os governantes nossos começarem a dar mais valor na nossa mão de obra, eu acho que nós vamos conseguir atingir um objetivo maior, para não ter mais pessoas passando fome, se perdendo no mundo das drogas, muitas pessoas tendo que se prostituir para ganhar o pão de cada dia. Então eu acho que é um país rico, basta ter pessoas comprometidas nesse país para governar melhor para todos. Já a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, destacou a importância de lutar por ambientes profissionais adequados para alcançar mais qualidade de vida. O trabalhador tem que saber que ele tem o dever de lutar pelos seus direitos. E é uma forma de você trabalhar com amor, com determinação, você tem que ter a logística toda, toda a qualidade para você trabalhar feliz. A gente não pode pensar que só o financeiro nos faz nos sentir como os trabalhadores, como profissionais, mas o ambiente que nós trabalhamos, que nós proporcionamos a convivência com os demais companheiros de trabalho é muito importante. Então é um direito de você reivindicar as condições melhores de qualidade de trabalho, de qualidade de vida. Então é também uma forma de trabalhar feliz. Durante a solenidade, 12 trabalhadores de diferentes áreas foram homenageados e receberam diploma de mérito. As mulheres também marcaram presença no evento, demonstrando a força feminina no mercado de trabalho. Para a mulher sempre foi muito difícil. Nós sabemos que a luta é antiga, né? Mas nós sabemos também que nós podemos fazer o nosso lugar. Nós podemos fazer realmente todas as pessoas acreditarem que a mulher é capaz, que a mulher realmente pode ter uma igualdade. O feminismo, que eu falo a palavra feminismo. Eu sou feminista, mas o feminismo não é você querer ser melhor que o homem. É você realmente se igualar, ter uma igualitária de salário, né? Realmente você ocupar cadeiras também, como aqui, né? Nós temos vereadoras que ocupam. Então realmente hoje essa homenagem mostra que nós também estamos aí na luta, né? Eu sou trabalhadora, sou sindicalista, estou aí na luta e podemos realmente fazer essa diferença aí. E as mulheres, nós temos força, nós somos capazes. Música Música Música